Um em cada quatro brasileiros com mais de 16 anos já fez ou faz trabalho voluntário. Quando essas atividades são feitas com pessoas internadas, não basta só tempo disponível e boa vontade. É preciso comprometimento e treinamento especializado. Fazer o bem para um desconhecido sem cobrar nada parece algo contagiante. Eu não sei mais ficar sem o hospital. É o meu alimento, porque não é remédio só para as crianças, é para a gente também. Eu me emociono. Há quem invista na relação com os animais. Outros apostam na graça de narizes vermelhos. Segura a mão dela. Tudo por um sorriso sincero de pequenos pacientes. São Paulo tem mais de dois milhões de voluntários que trabalham em diferentes propostas. Mas uma aptidão aparentemente simples, contar histórias para crianças hospitalizadas. Acabou se transformando em uma das atividades mais concorridas do terceiro setor. Para fazer parte da ONG Viva e Deixe Viver e ter acesso a um desses jalecos, é preciso passar por um processo rigoroso, fazer curso de capacitação de nove meses. Por ano, 700 pessoas se inscrevem aqui no estado. Só 150 acabam ficando. As palestras não são difíceis, mas é difícil ser aceito. Porque tinha a palestra sobre a morte. É muito difícil das pessoas encararem isso. Então, a partir dessa palestra, muita gente se afastou. Bruxa, bruxa, por favor, você vem à minha festa? A seleção virou referência. Além de palestras sobre a área médica e técnicas para contar história, o candidato precisa alcançar os três Cs. Constância, compromisso e comprometimento. Eu penso que o contador de história no hospital, ele tem que primeiro gostar e estar preparado. Porque quando a gente abre uma porta, nós não sabemos que criança e qual é a patologia. Então, você tem que estar preparado. É um macacão! Encarar realidades duras exige fôlego. Mas está tudo certo se a colaboração for direcionada a outras áreas. Afinal, o trabalho de Valdir Cimino é extenso e cresceu em 15 anos. A associação começou com ele, sozinho, em 1997. Hoje a estrutura é profissional. São mais de meio milhão de crianças atendidas. 600 voluntários em São Paulo, outros 600 em 20 cidades, divididos em 80 hospitais públicos e privados. A família percebe exatamente a importância da contação de história, a importância do interagir lá, está vendo? Então, isso fica muito mais fácil. Eu acho que a reação das crianças para a contação de história, para o envolvimento, para o acolhimento, porque acho que isso é acolher. O êxodo, no alto de seus quatro meses de vida e uma semana de hospital com problemas respiratórios, olha, aprovou. O tempo passa mais rápido, distrai ele, acalma e ajuda até ele a melhorar, porque daí oxigena mais ele, bem mais fácil. Ser voluntário virou a vida de Valdir de ponta cabeça. O publicitário deixou cargos importantes como executivo de emissoras de televisão para se dedicar somente às histórias e às crianças. E assim, de história em história, essa trajetória ganhou forma de livro. O nome Viva e Deixe Viver é uma referência a um mantra indiano e também a lição que aprendeu na prática. Não dá para acabar com todas as dores do mundo. Ah, mas dá para acolher e divertir. Você acha que está ajudando o outro, mas você está evoluindo. Ser voluntário, para mim, é isso. É assumir uma responsabilidade de exercer cidadania para o nosso país. Tudo bem com você, é? Tudo bem? Você quer brincar, é?